Olá, pessoal! Eu sou a Fabrícia Mello e hoje aqui na Academia do Laço nós vamos aprender a fazer esse lacinho maravilhoso. É um laço cruzado sobreposto. Olha só que lindo! Ele pode ser utilizado para fazer parzinho e também para colocar na tiara de bebê. Ao final do vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que vamos responder. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para sempre receber novidades. Siga-nos também nas redes sociais, Academia do Laço Oficial e Fabrícia Mello Laço, no Instagram e no Facebook Fabrícia Mello Laço. Pessoal, para fazer esse laço cruzado sobreposto, nós vamos precisar de dois pedaços da fita número 5. Cada pedaço desse tem 33 centímetros. Essa número 5 é a de 22 milímetros. Aqui eu estou utilizando uma fita jeans e uma fita amarela da Yama. Vamos começar aqui pela fita jeans. Marquei meu meio, selei as pontinhas. Ó, a fita está assim, eu venho com essa ponta, chego com ela aqui no meio, ó, transpasso meio centímetro, mais ou menos. Vem com a parte de baixo, faço a mesma coisa aqui, ó. Coloco aqui por dentro. Vai ficar assim, ó. Vou girar. Seguro aqui, ó. E vai ficar assim, ó. Aqui, de um meio, do meio ao outro lado aqui, ó, tem 8 centímetros, tá? De uma quina à outra. A parte de trás ficou assim, ó. E a parte da frente vai ficar assim. Colocar o alfinete aqui e vou fazer o outro pra vocês verem novamente. Vem com essa ponta aqui, chego com ela aqui no meio, ó. Passei meio centímetro, mais ou menos. Venho com essa outra e faço a mesma coisa, ó. Aqui por dentro. Girei. Segura tudo aqui, vou colocar o alfinete, que assim fica mais fácil. Deixa eu alinhar aqui pra ficar certinho. Ó, fica assim. Venho com essas duas pontas, ó, e chego aqui. Vai ficar assim. Agora, nós vamos alinhavar. Como as fitas são do mesmo tamanho, então, os dois têm 8 centímetros, tá? Começo aqui, ó, de baixo para cima. Um. Vou tirar meu alfinete pra não me atrapalhar. Segura firme. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Pera aí. Quatro, né? Segurar aqui, ó, que soltou. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez pontinhos. Termino por baixo. Foi onde eu comecei. Vou cortar aqui, que ficou grande. Deixa eu ver se... Roxo. Uma voltinha. Duas voltinhas. E vou terminar aqui embaixo. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com a fita jeans. Deixa eu ajeitar esse aqui. E... Então, ficou pronto. Agora, nós vamos fazer o outro. Começando de baixo para cima. Um. Vou tirar o alfinete. Dois. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. O cinco é maior, porque tem que pegar as duas fitas aqui, ó. Cinco. Seis. Ainda continua aqui em cima, ó. Sete. Oito. Vem aqui na pontinha. Oito. Nove. Dez. Termino por baixo, onde eu comecei. Ó, o único ponto grande é o do meio, tá? Agora, eu puxo. Uma. Uma voltinha. Duas voltinhas. E vou finalizar aqui. Essa fita jeans, ela é bem macia e é fácil de trabalhar. Tá? Pronto. Agora, nós vamos à montagem do laço. Deixa eu arrumar ele aqui. Pronto. Pronto. Ó, tá pronto. Agora, eu vou passar a cola quente aqui, ó. Vem com o meu laço amarelinho e coloco por cima. Quanto a cola quente dá uma esfriadinha, eu vou... Colar o meu bico de pato. Peguei a minha cola aqui. Pra colar o bico de pato no laço, eu vou utilizar a plástico plástico. É uma cola de contato. Passa no palito, passa no bico de pato. Ainda mais que esse aqui é clarinho, não pode ter muita cola pra não manchar. Se manchar, aí perde o trabalho todinho. A fita amarelinha é clara, dá pra ver muito. Tem que fazer tudo de novo. Eu venho com o bico de pato e coloco aqui no meio, certinho. Eu não forrei com a fita jeans pra ficar igual. Por quê? Porque a fita jeans, ela, apesar de ser mais macia, de ser macia, ela é mais grossa do que a fita de gorgurão. Então, ia ficar muito grosseiro aqui. Por isso que eu não forrei o bico de pato com a fita jeans. Forrei com a de gorgurão. Ó, ficou assim. Agora, nós vamos passar a fita de gorgurão no meio. Deixa eu tampar aqui minha cola. Ela pode secar. Pra forrar o bico de pato, eu utilizei essa cola aqui, ó. Adesivo cola universal, tá? Da Tecbond. Aqui no canal já tem um vídeo ensinando como encapar os bicos de pato. Já ia passar a cola no lugar errado. Passei ali, não tem problema, não. Ó. Vou retirar essa aqui. Passei cola aqui no meio. Não vai dar pra ver, não tem problema, não. Vou dar minha primeira voltinha. Vou dar minha primeira voltinha. Fita sobre fita, tá? Pra ficar certinho. Aperta bem. Vou dar só duas voltinhas. Porque eu vou colocar o aplique aqui, ó. Diz aqui. Selei. Passar a cola quente aqui. E aí. Depois a gente arruma o laço. Agora eu vou finalizar aqui embaixo, ó. Vou passar a cola onde eu passei antes. Não era pra ter passado. Ainda bem que não estraga. Terminei de forrar aqui o bico de pato. Depois aqui vem a borrachinha. Ó. Essa cola, ela é maravilhosa, mas deixa muito fiapo. Agora eu vou arrumar o meu laço. Uma linha aqui. Pra tirar. Ó. Aqui. Olha só que gracinha que fica. Uma sugestão de valor pra esse parzinho, tá? Vendo hoje aqui no meu ateliê, é um parzinho assim, por R$27,90. Então, esse é o valor de... É a minha sugestão de venda, tá? R$27,90. Opa! Olha só que lindo que ficou. Agora aqui, nós vamos colocar um aplique. No vídeo que eu fiz, o Rios, eu utilizei uma florzinha. Só que essa florzinha, eu não tenho duas iguais. Eu só tenho uma. Então, pra fazer o parzinho, eu vou colocar essa balinha aqui, ó. Essa aqui eu tenho várias. Olha só que linda. Essa balinha aqui, ela é da Festolandia Shop. Tá? Da Dani. Ela é um amor. Então, pra colar essa balinha, eu vou utilizar... Até que bom, de R$200. Ó. Vou ver pra onde vai ficar a ponta do meu bico de pato. Vai ficar assim. Que eu sempre troco, né? Eu sou canhota, então, sempre troco. Agora, eu tenho tido muito mais cuidado com isso. Eu gosto do laço bem gordinho, gente. Eu não sei vocês, mas acho ele gordinho mais bonito, mais arrumadinho. Então, ó. Ficou assim. Agora, eu vou vir com a balinha e vou colar aqui. Não passa muito, não, pra... A cola não. Agora, que vocês colocarem no laço, eu vou fazer assim e espalhar. Aí, vai ficar feio. Vem com a minha balinha, ó. Coloca ela aqui. Vou colocar ela retinho. Retinho não. Vou colocar ela de lado. Ela mesma já se encaixou aqui, então, vou colocar ela de ladinho. Aperta. Segura um pouquinho. Lembrando que são 24 horas pra cola secar, tá? Tem uma aderência boa, tá? São 24 horas. Olha só que lindo que ficou. Então, o nosso vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.